que conta agora com a Rádio Amazonas FM de Manaus, através do Patrick Mota, que faz sua pergunta. Bom dia, Patrick. Bom dia, Luciano Seixas, senhoras e senhores ouvintes, e bom dia, ministro. Bom dia, Patrick. Ministro, os números que a imprensa teve acesso são realmente motivadores, principalmente sobre a série histórica do ano, revelando 34% das famílias entrevistadas que desejaram fazer turismo ano passado. Esses números, ministro, não poderiam ser melhores se os aeroportos estivessem bem mais preparados em termos de ampliação e de capacidade de mais voos? Ou, na sua opinião, uma coisa não tem nada a ver com a outra, ministro? Claro, Patrick, que uma coisa tem muito a ver com a outra. Nós também precisamos imaginar que, independentemente das viagens com razões turísticas, o próprio crescimento da economia brasileira, o próprio dinamismo da economia brasileira, faz com que os nossos aeroportos estejam sempre no limite da sua capacidade de bem atender os nossos passageiros. Mas eu quero tranquilizá-lo. No caso da Copa, e isso inclui a sua cidade, Manaus, o governo federal está absolutamente tranquilo de que, até o início deste grande evento esportivo, todos os aeroportos listados como fundamentais para uma ação do governo, e mesmo aqueles que fizemos concessões, eles estarão em condições de receber todos aqueles que, por eles, haverão de circular. Portanto, há uma projeção para frente. A nossa ação não se esgota apenas nos grandes eventos. E é claro que o governo começa a trabalhar. Nós estamos, no Ministério do Turismo, já convocando reuniões com a Infraero, com o Ministério da Aviação Civil, para destinarmos recursos e darmos prioridade para aqueles aeroportos que levam ao turismo diretamente, que têm uma vocação turística, o foco exclusivamente turístico. Portanto, aeroportos regionais estão na nossa prioridade. Alguma outra pergunta, Patrick? Sim, Luciano, nós temos sim. Ministro, muitos brasileiros ainda preferem fazer turismo no exterior a visitar o seu próprio país. Eles alegam que é até mais barato. Por que esse fato ainda ocorre, ministro? Olha, é uma razão de uma demanda muito forte. Quando você, por exemplo, está na baixa estação, em que há um número menor de turistas, de hóspedes, de passageiros, naturalmente, o preço das diárias e o preço das passagens cai. Na alta estação, em que há uma demanda muito forte, é também um movimento econômico, que as tarifas de avião ou as diárias de hotel, elas tendem a subir. Nós estamos trabalhando, chamando o setor e buscando com eles, não só fazer o turismo na baixa estação, abril e maio, março, abril, maio, lá na frente, setembro, outubro, fazendo com que pacotes possam oferecer, por um preço menor, tanto a diária do hotel, quanto o preço da passagem aérea. Esse trabalho, que será feito em conjunto, repito, com o setor, com o trade de turismo, com certeza fará com que mais brasileiros possam viajar durante esse período.